O mercado oferece inúmeras soluções para quem quer manter a aparência sempre jovem. Dentre elas, o Botox é uma das mais procuradas. E é sobre este assunto a reportagem que você vai ver agora. Envelhecer. Eis um grande dilema para muita gente. Aos poucos, as marcas da passagem do tempo surgem e se acumulam. A esteticista Rosana Lopes decidiu dar um basta nas rugas e há cinco anos passou a usar a toxina botulínica, o famoso Botox. Eu estava um pouquinho gorda e resolvi fazer uma dieta. E quando perdi esse peso, meu rosto que é muito fino aqui, né, então assim, ficou bem magrinho. E aí assim, as rugas apareceram. E aí fiquei enlouquecida. O número de pessoas adeptas desse tipo de tratamento tem crescido a cada dia. E os motivos são os mais variados. Desde suavizar linhas da testa e os famosos pés de galinha, até levantar levemente a ponta do nariz. Principalmente aqui na região do olho, esse pezinho de galinha que a gente chama, a resposta é quase que imediata nesse local. Na testa demora mais um pouco e aqui entra o nariz. Mas os olhos a gente percebe logo. 48 horas eu percebo. A toxina botulínica, ela age impedindo a ação da ceticolina, que é o neurotransmissor, na fibra muscular. Então, em última análise, ele impede a contração da fibra muscular, melhorando, portanto, as rugas dinâmicas da face. Rossana garante que o incômodo do procedimento é mínimo diante do resultado. A gente só sente um pequeno ardor na hora que o líquido vai penetrando. Mas assim, é tão rápido, sabe? Em cada ruga é tão rápido. E a sensação de que você daqui a pouco vai estar sem aquela ruga, sem aquela marca de expressão, aí você vale a pena. A dermatologista lembra que em pessoas mais sensíveis, alguns efeitos colaterais podem aparecer. Pacientes muito sensíveis e que sejam portadores de enxaqueca, de síndrome enxaquecosa, as picadinhas, como são um pouco doloridas, podem precipitar uma cefaleia, uma dor de cabeça e a gente orienta o uso de analgésicos, se necessário. Fora isso, pode haver o aparecimento de pequenas manchinhas, que são equimoses ou hematomas, se durante a aplicação pegou um pequeno vasozinho. Mas são efeitos que são extremamente irreversíveis e contornáveis. Mas cuidado! Nem todo mundo pode se submeter ao tratamento com a toxina botulínica. Mulheres grávidas que estão amamentando e que tenham alergia a albumina. Então, pacientes que têm alergia a ovo, que têm albumina, já sabem que não devem utilizar a toxina botulínica. E outro detalhe importante, mesmo aplicando o Botox, você não pode deixar de usar os outros recursos para se manter jovem por mais tempo. Preenchimento, uso de cremes anti-age, o protetor solar, ele não deve ser dispensado nunca na prevenção do envelhecimento da pele. E se você se animou e está querendo voltar a ter um rosto lisinho, aí vai o conselho. Vá correndo, minha filha! Vá correndo, que o resultado é muito bom, sabe? Você se sente tão bem. Eu acho que nesses procedimentos estéticos, o mais importante é você ficar bem.